Viva Cura! Viva Medicina! 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 Amém. 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 É a morada da jiboia Vem do fundo do rio É a morada da jiboia Todos seres encantados Têm ciência pra curar Todos seres encantados Têm ciência pra curar Todos seres encantados Têm ciência pra curar Eu é manaiu shibô Manaiu shibô Eu é manaiu shibô Manaiu shibô Escau em kayauei E a morada da jiboia Eu é manaiu shibô Manaiu shibô Manaiu shibô Escau em kayauei E a morada da jiboia E a morada da jiboia Eu é manaiu shibô 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 Ou é manaiu shibô E a morada da jiboia Eu é manaiu shibô O que eu sei tentando tem que se amar. O que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. O que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. Amém. 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 Vamos seguindo nas muras das medicinas Estalando o seu caminho pra seguir Inanane, 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 inanane Inanane, 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 inanane Estalando o seu caminho pra seguir É didn't if it's right Inanane, inanane, inanane Estalando o seu caminho É desventilado o seu caminho pra seguir Quer que nesse mar a pura terra Estalando o seu caminho pra seguir Agora clavando o seu caminho pra seguir Chega no coronio da Miracã, Eta rua, a cura do Caracã. O canhão vai o cheiro, O velho de Bogotá. A ruta de bairro, O canhão vai o cheiro, O velho de Bogotá. O canhão vai o que o cão, O canhão vai o no chão. O canhão vai o chão, O canhão vai o que o cão. O velho de Bogotá. O canhão vai o cheiro, O canhão vai o cheiro. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Feliz Natura da minha vida Está bom meu caminho pra ter tudo Feliz Natura da minha vida Está bom meu caminho pra ter tudo Se levantar minha raiz, olha a terra Se exigir na curadeira, marivão e cantada Se levantar minha raiz, olha a terra Se exigir na curadeira, marivão e cantada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai I'm sorry Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Amém. 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 Amo, coletriz, amém Minar, coletriz, amém Seguho a base, amém Isso está am нас Isso está amullie, assim eu Isso está am stuffing Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Raiô, 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 raiô Música 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 Viva! Viva! Areê, 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 areê Tây 은nam vệnhâng v avocado me Internet A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sinto medo me convidando Olhar nas profundezas de meu ser Pra mergulhar nas profundezas de meu ser É este medo que está guardando A dimensão desconhecida de meu ser A dimensão desconhecida de meu ser Eu sinto medo, mas conseguindo Pois eu confio na luz que me trouxe aqui Pois eu confio na luz que me trouxe aqui Oh, Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Oh, Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Chibao Namah Chibaia Música 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 O poder, chuva de saúde, chuva divina e a cura meditina Tome a cabucla de rua, salve a joia da tixeira, tocando o tambor Tome a cabucla de rua, salve a joia da tixeira, tocando o tambor Tome a cabucla de rua, salve a joia da tixeira, tocando o tambor Tome a cabucla de rua, salve a joia da tixeira, tocando o tambor Amém. 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 Cura, 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 Medicina Cura Cura, 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 Medicina Cura Música 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 Só alegria Só alegria Segura a filha Segura a filha Ó arte Ó arte É ó arte Ó arte Ó arte Ó arte Amém. 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 Música 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 Amém.